Querendo fazer contato, alguma coisa assim, né? Será que ele tá lá embaixo não, Pedro? Não, Andy. Na parte de baixo lá, e lá vai pro lado de fora. Chame ele pra ver. Bem interessante mesmo, o que aconteceu aqui no lugar. Luca! Meu Deus do céu! Caramba, o que foi isso, velho? Tia Furacão e sua equipe de caça-fantasmas foram até a escola assombrada, pois o guardião disse que o espírito de uma mulher queria falar com eles. Manifestações sobrenaturais foram gravadas, e até o espírito de uma mulher de branco se materializou várias vezes. Guardião? Guardião? Ah! Vem daqui, ó. Pô, foi essa. Vem daqui, ó. Vem aqui, ó. Vai que eu tô sem arma. Vem junto, cara! Vem junto! Vem junto! Eu acho que isso aqui caiu, cara. Será que foi isso aí? Você é a tua guardião? Não faz ideia, velho. Cara, eu tô meio susteado, velho. Tomou susto? Não tomou você, não, velho. Ele ia botar a arma pra frente. Como você ia botar? De repente. Caramba, o coração chegou a disparar. Será que ele querendo fazer medo agora, né? Então... Ou pode ser também querendo fazer contato, alguma coisa assim, né? Será que ele tá lá embaixo não, velho? Não, antes. Na parte de baixo lá, e lá, mas pro lado de fora. Chama ele pra ver. Aqui? Guardião! Mas eu, mas... Ei! Ei, mas vamos subir nós. Não, mas aquele não tá não. Aqui não subir nós. Ah, se ficar chamando, eu não quero responder as vezes, também, né? Então. Ele tá esquisito, tá? É pouco. Esse é o tamanho da aranha. Ó, litrinho de pinga aqui, cara. Guardião? Rapaz, visa mais seu? Guardião! É no andar de cima, não é? Esquisito, né, velho? Guardião? Guardião? Põe a minha bateria. Guardião? Foi nesse quarto que ele sumiu, aquela hora? Foi no outro. Qual outro? Foi naquele primeiro ali, ó. Esse aqui? Guardião? Onde você está? Você pode falar. Isso foi isso, né? Pode vir para o vídeo lá. Quem é você? Quem é você? Você quer falar comigo? Tá, porra. Escutou? Escutou. Foi você que fez isso? Sim. Onde você está? O guardião falou que você queria falar comigo? Só você não viu lá embaixo? Sim. Onde você está? Onde você está? Onde você está? Não sei. Fica de olho vocês dois, hein. Eu vou tentar me comunicar. Você tem um propósito para mim? Para você? Eu tenho. Eu vou morrer. Morrer? Morrer? Não, não. Não, não. Não, não. 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 Ele sabe, quem sabe? Ele está ali debaixo Marca de mão na parede, Thiago No teto Parece que andou pelas paredes Parece que alguém estava andando no teto, né? Ele estava falando do nome da bicicleta Ele estava falando da bicicleta Parece que estava... Então Escuta Você escutou? Escutei Vem aqui A equipe Chamos conseguiu se comunicar com um espírito que não consegue se desligar da antiga casa abandonada que, em outros tempos, pertenceu ao seu avô Sim Sim Agora ficou bem claro Você acha que se a gente fizer uma oração para você aqui, isso pode te ajudar de alguma certa maneira? E aí É difícil É difícil É incrível que a gente está entendendo junto, tá vendo, Gefinha? Quer fazer alguma pergunta? Eu já estou, Gefinha Olha a sua presença dele aqui, pessoal Eu acredito que... Eu acredito que... Se ele está aqui... Enquanto da praia, ele está aqui por opção Ele não vai querer oração É opção? Não vai querer oração Então você dispensa a nossa oração, a nossa ajuda, é isso? É Pode encerrar Não precisa Pode encerrar Não precisa Cara, eu entendi, não precisa Tu viu, ó Eu entendi pode encerrar É que é meio parecido as duas... É As duas frases, né? Eu acredito que ele quer Realmente ele pode encerrar Porque se ele falou que ele está aqui, porque gosta Ele não vai querer a intervenção nossa É isso mesmo? Tem algo que prende você aqui nesse local? Além de você... Você falou que gosta aqui por ser praia, né? Mas tem alguma coisa que prende você aqui nesse... Nesse local? Aqui na terra? Levar ele... Estranho Levar ele? Levar quem você fala? Me Exato Meu avô Seu avô está aqui com você agora? Só pedindo a vida pra outro, né? Ele... Ele morreu Ele morreu Ele morreu aqui nessa casa? Essa casa era do seu avô? Morava longe Entendi Mas o seu avô também estava nessa casa aqui com um espírito, então Por isso que você veio aqui Sim Olha só que bacana, cara É que familiar, né? Mas essa casa aqui era da sua família ou não? Sim Sim Perfeito Olha só que interessante, cara Tá explicado, então Tá explicado Não é aleatório Ele se apegou, então Entendi Não é aleatório Olha, a gente vai fazer o seguinte A gente vai... A gente vai fazer uma oração Eu sei que você falou que não precisa Mas a gente gosta de fazer isso porque é uma coisa boa É, eu quero que você aceite a sua oração Porque... Porque o seu local não é aqui, entendeu? O seu local não é aqui nesse local Você tem que sair daqui, entendeu? Não é um lugar bom, esse aqui é um lugar sujo Um lugar que tá... Sendo frequentado por pessoas mal intencionadas, dá pra ver, né? Tudo pichado Cheio de vestígios, de coisas erradas aqui Então a gente vai orar por você Mesmo sabendo que você Não nos deu umas boas... Não nos respondeu da maneira como a gente queria ali Tá? Mas a gente vai encerrar o contato agora E vai... Fazer isso por você, tá? Agora eu agradeço por ter entrado em contato Por ter se comunicado com a gente Por ter nos respondido essas perguntas Estamos encerrando o contato, fechou? Cara, tu vê... Tá explicado Essa casa que pertencia à família dele Talvez há muito tempo atrás Até às vezes antes do último morador E depois que o local ficou abandonado Eles acabaram vindo pra cá Isso mesmo Interessante, né, cara? É meio algo que prende ele Acho que ele tá apegado ao local aqui, né? Isso Vai saber se ele não passou Às vezes a infância dele Só porque o contato assim Ele não... Ele tava demorando um pouco pra responder Sim Aqui, pessoalmente, é muito difícil de entender Na hora Aqui a gente também tá ouvindo Muito barulho do mar Porque o barulho do mar Fica atrás do jefinho E o jefinho tá olhando ele, ó Então, cara Valeu a tentativa da comunicação Sim Foi interessante E agora a gente vai orar E no outro dia Que a gente vai passando por aqui A gente para Pra ver se existe mais algum espírito Dá pra ver que isso aqui É uma casa de espíritos, hein? Verdade Sandro Silva foi sozinho Em uma investigação E acabou gravando Manifestações sobrenaturais Muito assustadoras Eu acho que ele se arrependeu De ter ido nessa casa assombrada Sozinho Eu quero que você venha até a casa Onde você perdeu sua vida Porque da última vez Você tava gritando Precisando de ajuda E agora eu vim aqui pra te... Pra te ajudar Mas eu preciso que você esteja aqui dentro Seguindo Eu tenho um capitão alto. Escuto uma voz vindo daqui. Tipo, um lamento. Cara... Juro pra vocês verem daqui, ó, dessa área. Não veio nem do mato, gente. Isso aproximou da casa. Eu acho que eu pedi pra lá vir e ela veio mesmo. Caraca, mano. Tô todo arrepiado, velho. Incrível, né? A força desse espírito, ele realmente chegou. Acendeu a vela, o K2 começou a sonar de nada. Foi bem interessante mesmo o que aconteceu aqui no lugar. Luca! Meu Deus do céu! O que foi isso, velho? Gente... Vocês viram a cadeira? Meu Deus! A cadeira se moveu na minha frente, gente! A cadeira se moveu na minha frente. Vocês viram isso? Caraca, mano! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Gente, eu tô todo arrepiado. Como que essa cadeira se moveu? Começou as manifestações, pessoal. Foi a pior coisa acender a vela. Eu chamei o que tava a mulher aqui pra dentro. Realmente ela tá aqui. Se o espírito da mulher tá aqui... Olha aí, o K2 tava sonando, gente. Ó, tá sonando a minha mão, gente. Tá no último. Se você tá aqui... Eu quero te ajudar. Quero fazer com que você saia dessa casa. Caramba, galera. Cara... A cadeira se moveu sozinho aqui. Olha, gente. Como que uma cadeira vai se mover... sozinha? Como, gente? Não tem, não tem, não tem... não tem... Caraca, mano. E ó, o K2 não para antes de parar. Quer dizer que ela tá aqui ainda. O espírito da mulher tá aqui na casa ainda. Foi depois de acender a vela. Começou as manifestações. Caraca, mano. Tô tudo arrepiado, gente. Tô tudo arrepiado mesmo. Olha o jeito que tá o K2. O K2 tá explodindo, galera. E sozinho parece que tudo fica mais sensível. É apavorante eu tá aqui nesse lugar sozinho, mas... não tô sozinho, não com Deus, gente. Acima de tudo eu tô com Deus aqui no lugar. Tô sozinho. Cara, vocês escutaram isso no Spirit Box? falou que tá sozinho. Falou que tá sozinho. Galera... O que tá aqui... não tá nem aí pra Deus, não. Por que você tá dizendo que eu tô sozinho se eu acabei de falar que Deus está comigo? Você sabe que Deus é acima de tudo. Acima de todos. Você não tem força pra causar algum mal pra mim. Eu tenho muita fé. E tenho meus protetores de luz que estão aqui. Você acredita? Você acredita? Acabou de falar. Eu acredito sim, eu acredito. Eu acredito em Deus, eu tenho fé. Que Ele me protege, que meus guias me protegem, me cuidam. E você é um Espírito sofredor que tá precisando de ajuda. Mas eu tô desconfiado que você não é a mulher que tá falando aqui comigo no Spirit Box. Você é um Espírito do mal que tá aqui. Que tá fazendo manifestações na casa. E você se incomodou com a vela, com a luz que tá iluminando esse lugar. Eu não quero a sua palavra. Não quero a sua palavra. Cara. É algo muito trevoso que tá aqui. Se você não quer a minha palavra, se saiba que Deus é maior que você. Que Deus é acima de tudo. E que a luz que entrou dentro dessa casa, não só a luz de leve, mas a luz de Deus é maior que tudo. Maior que todas as trevas. Opa. Caraca, mano. Ele falou nunca. Caramba gente. O que tá aqui é muito trevoso. Pode ser um demônio, você viu? Eu tô todo arrepiado, gente. Eu tô arrepiado pra caramba, cara. O que tá aqui é maligno mesmo. Não é brincadeira, gente. É algo maligno que tá nessa casa. Eu tô me arrepiando aqui na presença dele. Eu quero que você deixe essa alma em paz. Não faça mais maldade a ela. Deixa essa mulher sair da casa. Apresionei ela. Apresionei ela. Você já teve tudo. Você fez o homem fazer tudo isso. Por você ser um espírito maligno. Eita. O cara arrastou a cadeira de volta, gente. O cara arrastou a cadeira de volta. Olha só. Vou mostrar pra vocês essa cadeira. Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui a cadeira. Cara, me diga como que arrastou essa cadeira, galera. Como? Como que arrastou essa cadeira de novo? Como, gente? O que vocês vão explicar agora, galera? Novamente arrastou essa cadeira. Deus nosceu, gente. A força desse espírito pra fazer isso. Cara, eu tô mostrando pra vocês o sobrenatural. Galera, de verdade. Olha isso, cara. Olha isso. Olha aqui, ó. Detalhes, gente. Detalhes, cara. Não tem nada nessa cadeira. Como que vai arrastar essa cadeira? Caraca. Pessoal, na boa, eu acho que é hora de guardar as coisas. Nós já descobrimos que aqui é um demônio e a gente não pode brincar com isso. Sério, gente. Fui.